Oi pessoal, sou o palestrante Gil Cazella e hoje estou com um recado da qual estou bastante engajado para passar para vocês. Hoje eu quero falar sobre a Contrate Palestras. A Contrate Palestras se diferencia no mercado principalmente sobre dois aspectos. Primeiro, para o cliente, no seguinte sentido de segurança de uma verdadeira consultoria para o cliente. Uma consultoria comprometida com resultados, onde eles não indicam qualquer palestrante. Eles entendem a demanda e oferecem os melhores nomes, as melhores pessoas para atender essa demanda da melhor forma possível, com qualidade acima de tudo. E para nós, palestrantes, também segurança. Porque eles transmitem para a gente segurança de informações, segurança na formatação do evento, detalhes, sutilezas importantes para serem transmitidas para nós o tempo todo. Olha, eu, Gil Cazella, recomendo fortemente a Contrate Palestras para o seu próximo evento. Até o próximo evento com a Contrate, hein?